Tá vendo esse HUD aqui? Não, eu. Confuso, né? Isso eu falo pra você que ele é um HUD de 3 dedos e que foi usado no Mundial de Quad Roby desse ano, só que ele não foi usado por qualquer player. O cara que tava usando esse HUD, o SUDANO, ele é do time da Elevent, que foi campeã do Mundial desse ano. Sim, durante todo o campeonato, durante todos os stages, esse cara usou apenas 3 dedos. E vai ser com esse HUD que a gente vai entender como funciona e jogar com ele na ranqueada. Mas antes de eu mesmo que vocês jogarem com o Ranque, bora ver o próprio SUDANO, né? Uma Handicam dele aqui jogando. É um videozinho bem curto, porque, galera, de verdade é muito difícil achar qualquer gameplay desses cara, procurem no Instagram, no TikTok, no YouTube, mano. Eles não postam quase nada. Além desse vídeo, eu achei um outro, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Porém, Handicam mesmo nova, de agora, eles não postam. Esse daqui é exclusivo, é um videozinho que eles fizeram lá no Mundial, mesmo no presencial, do Nono, do Kani Shopping. Dos jogadores em choque com ele jogando de 3 dedos. Olha lá, todo mundo em choque em volta dele, porque ele é o único, ele é o único cara que chegou no presencial jogando de 3 dedos. Olha isso. Dá pra ter uma noção de como que ele joga, olha lá. Dois dedos aqui, um dedão e já era, esquece. Olha isso. Os caras em choque, os caras olhando pra ele e falam, mas não é possível, o cara vai jogar de 3 dedos numa final de campeonato. Tá de sacanagem, meu parceiro, olha lá. Eu vou ter que ver de novo. Olha lá. What the fuck? É bizarro. É literalmente o único cara que tá jogando de 3 dedos lá na final do Mundial. E se eu apertar a pausa aqui, ó, exatamente aqui, dá pra vocês verem mais ou menos como que ele joga. Ele segura o celular normal. Dois dedos aqui e o dedão aqui. Indicador esquerdo ele usa ali pra slidar, pular e atirar. Um dos botões de tiro dele está no indicador esquerdo do lado, do botão de pular, de slidar, isso aqui é loucura. E o dedão direito basicamente é o que faz mais coisas, que é recarregar, tem outro botão de atirar também, vocês vão ver, pular direito, tem o botão de abrir a mira, usar, operador, cara, é loucura. É um HUD muito louco. Só que, além desse vídeo, a gente voltar aqui atrás do TikTok, ó, se liga, ele tem um perfil do TikTok, que é o Elevante Suzano, porém, mano, peraí que até mudou aqui, ó, ele tem pouquíssimos vídeos. Pouco, quase nada de vídeo, tá ligado? Só que o primeiro vídeo dele, é de 2021, olha isso, 2021! Se vocês repararem, é basicamente o mesmo HUD. Os dois botões ali em cima, pular, agachar e atirar, pular e agachar, aí o botão de atirar, embaixo, outro botão de atirar com o botão de recarga e a mira ali, e é isso. Esse vídeo foi em 2021. O que isso quer dizer? Que desde 2021, ele usa o mesmo HUD. É por isso que esse cara chegou num nível tão grande, tão alto, que ele não precisou evoluir o HUD. ele mesmo que aperfeiçoou com o próprio HUD. Não é que igual a maioria dos caras que, por exemplo, tava jogando de quatro dentro, foi pra ser com os dedos. Ele não, ele manteve três dentro durante um, dois, três, quatro anos. É bizarro. Obrigado. Isso aqui é bizarro. Acho que provavelmente ele mudou algumas coisinhas ali e tal, porém o HUD base é o mesmo. É o mesmo HUD. Olha lá. Até uma gameplay dele no presencial, olha lá. Olha que bacana. Presencial não, no campeonato ali, ó. Cara, isso aqui é loucura, galera. 2021 ele usa o mesmo HUD. É um videozinho bem curto, ele nem mostra uma gameplay em si. Tá ligado? Porém, pra vocês verem que ele usa o mesmo HUD há muito tempo, mano. E a última coisa que ele postou foi ele ganhando ali, né, o CDSI provavelmente, né, o campeonato da Garena de Coa Geobar. Ah, isso aqui é loucura. Só que não foi através desses vídeos, né, desses dois vídeos, que eu consegui achar o HUD dele exato. Eu achei o HUD dele exato, entre aspas, através desse canal aqui, que é o Topper. Tá? É um canal bonito. E aqui ele deu uma estudada, desse próprio vídeo que eu mostrei pra vocês. E ele montou o HUDzinho e foi desse vídeo que eu peguei o HUD do Suzano. Foi muito difícil. Como eu disse, não vai ser o HUD exatamente igual. Porém, o principal, que é os botões de agachar, pular, atirar, estão no lugar perfeito. Então vai ser esse HUD aqui, ó. A gente vai estar jogando. Olha esse HUDzinho aqui, galera. Parece confuso, mas não é tão confuso assim. Por quê? Eu vou até tirar a minha webcam aqui pra vocês verem, mano. No lado esquerdo, ele usa o indicador pra pular, agachar e dar slide e atirar. Só que lá no lado direito, tem outro botão de tiro. Então, muito provavelmente, quando ele precisa ali, inclusive lá em Sniper, ele usa esse lado direito. Ah, tá atirando? Ele usa os dois botões. Aí em cima do botão de atirar, tem ali o botão de mirar, embaixo tem o recarregar, usar a granada, operador, tá ligado? Então, não é tão difícil assim, tá ligado, mano? Vamos lá? Vamos vir aqui na sala de treinamento? Eu não joguei com ele antes, eu não treinei com ele antes, ou algo do tipo. Não. Voltei o rush e já é. Tô aqui gravando com vocês, tá ligado? Eu vou até deixar aqui, nem vou diminuir a opacidade por enquanto, pra gente dar uma treinada aqui, meu parceiro. O que eu fiquei confuso, vou até tirar aqui rapidão, peraí, tirar isso daqui, porque ele não usa. Show? Agora sim. O que eu fiquei confuso com o rush dele, em qual momento exato que ele usa? O botão de tiro de baixo e o de cima. Eu acho que o de baixo que ele usa, em momentos, pois não, o cara rujou aqui nele, ele vai usar de baixo. Inclusive o menu não tá... Eita, o menu não tá funcionando. Peraí que é uma configuração. Básico. Botão de alta cadência para rotação de câmera. Agora se eu ligar ele, aí sim ele funciona, meu parceiro. Bom, eu imagino que seria isso. De perto ele usa aqui, o cara rujou nele aqui, já usa aqui, papum, e de longe ele usa o indicador esquerdo pra tá atirando. Então ele abre a mira com o dedão e atira com o indicador. Cara, é muito confuso, irmão. É muito confuso. Vamos ver. Tá, slide. Quase esqueci que o botão tá lá em cima. Show. Nossa, é muito complicado, galera. Como que o cara consegue ser rápido com isso, irmão? Olha isso. Papum, daquele jeito, carregou. Toma. É isso. Ah, o difícil é fazer a movimentação, mano. O pior é que o cara tem uma movimentação insana, Papum. Não, não é tão difícil, não. É, difícil sim. Caraca, rapaz, aí é complicado. Vocês podem perceber que eu tô usando só o botão da tiada em cima. Eu não tô usando o botão de atirar do dedão. Eu acho, eu realmente acho que o dedão ele só usa pra sniper. Vou até colocar sniper aqui, ó. Pra sniper e pra trocação de perto. Só que tá com BO aqui, mano. Eu acho que pra sniper eu tenho que colocar aqui personalizado e pra sniper eu quero que ele abra a mira. Então vem aqui, ó, uso de precisão, coloco pra abrir a mira. Show. Agora sim, ó, eu vou conseguir abrir a mira ao mesmo tempo que eu tô atirando. Eu acho que pra, eu tenho quase certeza que pra sniper vocês aqui, mano. É muito mais fácil, tá vendo? É esse mesmo, velho. Olha. Caraca, é bem melhor, rapaziada. Eu tenho quase certeza que deve ser isso. Tá vendo? Agora sim, eu tô usando o botão de baixo, porque ele já abre a mira e atira. Eu solto e atiro. Tá ligado? Eu acho que ele usa esse botãozinho só pra snipers ou pra algum momento específico, tá ligado? Deixa eu colocar aqui a DRH de novo. Ó, pá de perto, ó. Tá vendo? Ó, o cara rujou de perto. Vamos rip e para. Abrir a mira. Acho que não vai ser tão difícil assim, meu parceiro. Mano, vamos panquear. Vamos panquear, eu vou diminuir aqui a opacidade pra não ficar poluído pra vocês. Imagino que vocês conseguiram entender como funciona. Parece confuso, mas não é. Só que é aquilo. Joga anos com quatro dedos. Vamos ver se eu vou conseguir voltar pra três dedos, velho. Atenção, emissoras, para o toque de cinco segundos. Tá, tá, rapaziada. Essa ranqueada começou meio estranha. Ela só me aconteceu se com o Dara no mestre alguma coisa aqui. Já vi que a rapaziada é meio estranha aqui nessa ranque de novo. Vambora, filho. Agora foi de bom. Agora foi de bom. Calma. Galera. Mano. Nossa, é muito difícil, parceiro. Eu não testei antes. Eu não treinei antes, tá, rapaziada? Calma que não vai pegar o jeito, irmão. Toma, pô, primeirinho daquele jeito. É, mano, eu tô atirando com o dedão, tá, galera? Mas é automático. Agora eu tirei o fudicador. O cara tá marcando aqui. Bora, bora, bora. Cadê os caras? Não tem ninguém daquele jeito. pô, e faz tempo que eu não jogo no celular também, galera. Já faz uns mesinhos que eu tô só no iPad. Mano, cadê eles? Matei, matei, matei. Vambora. Nice. Pô, mas pior que é um run bem completo, de coração, mano. É um run de 3D, eu disponho, você consegue fazer tudo. E um run de 4, 5D, você consegue fazer. É um run extremamente completo. Boa. Peguei o jeito, mano. Pode vir todo mundo, irmão. Eu peguei o jeito. Bora. o único lugar que eu não tava olhando, meu filho. Calma aí, o cara abrindo. Ah! Matei ele, vambora. Me protege de mim. Bora, 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 bora. Bora, bora, parceiro. Parece que o cara tá até me ouvindo, mano. Não, não, tem que ir próximo já, velho. Tem cara na direita. Matei, pelo menos. Boa, parceiro, boa, parceiro. Pô, a cavanha dele tá bem alta, hein, galera. Bora junto, bora junto. Eu tô errando slide, mano. meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é muito confuso, velho. Tá slide, atirar, mano, buga totalmente a minha mente. Bora, gente vira. Pô, o time pegou a ponto, pelo menos, velho. Calma aí, pô. Pô, que a galera tá pegando a ponto. Ah, ó, meuzinho, vem aí, é foda. Vou até baixar um pouquinho a bica aqui. Que isso, velho, nada mata. Pra vocês verem a minha mão. Dá pra vocês verem agora, mano. Bora, caos. Toma, foge. Ah, o cara me atrapalhou do meu time, velho. Vamos pro, vamos pro, vamos pro, time. Cara, deixa eu tirar esse bot, é? Eu tô quase quitando dessa merda. Que isso, cala aí, mano. Mano, eu vou ter que tirar o bot desse cara aqui, como é que tá puto já, por aí. Ah, o cara que fica operando lá aqui dentro. Aí não, eu não faço da IA. O OP, na verdade. Ah, o BOK já não sei aqui, mano. É, o BOK já não sei aqui, né, pô. Boa, boa time, boa time, tô chegando, chegando. Tacar mais um BOK lá na frente, daquele jeito. Tá, ninguém dando a volta. Vambora. Molotov pra nós. Matei no Molotov, nice. Mano, eu quero ser um com os caras da vina, hein. Fica na calma, fica na calma, time. Tô bem, então, irmão. Tô pegando o jeito, eu tô pegando o jeito, mano. Calma, que é só uma primeira partida, velho. Puxa não, Claudio. É, eu tentei destruir o... Ui, eu morri, eu fui já, eu morri. Meu Deus me viu. Ah, veio outro cara à costa, mano, veio os dois juntos, velho. Pô, será que eu consigo usar o pistolão? Vamos ver. Batei um. Lerigou, lerigou, lerigou. Meu Deus. Batei outro, vambora. Respeita. Respeita bem, que é isso? Tá, pega. Ah, ele nasceu com a alta, filha da mãe, mano. Pô, galera, pra quem faz 15 anos que eu jogo de três dedos, moleque, e a primeira parte que eu tô jogando com eu de novo? Eu tô bem demais, mano. Ah, caraca, mano, minha Lugino funciona, velho. Ó, vou pegar os caras pelas costas. Boa, 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 boa. Boa, Até então, eu não consegui meter uma movimentação nos caras, né, mano? Não dá, é muito difícil, mano. Pra mim, a parte mais difícil é meter o contrapé e já atirar ao mesmo tempo, tá ligado? Buga minha mente, mano. Que susto, mano. Tá caro peito, tá caro peito, tá caro peito. Calma, tô invisível. Vem pra cá não. Dois caras no ponto, mano. Boa, irmão, boa, irmão. Nape já é próximo. Coloca comigo. Tá querendo? Ah, matei. Vamos. Pô, que fight derreter, velho. Não enxerga, não fica, fica perdido, fica perdido, fica perdido, velho. Olha a granada que o moleque acertou, mano. Muita esse ponto aí, time, na verdade. Nossa, que smoke essa. Miado, 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 só finalizar. Vamos. Caraca, tá caro peito perfeito ali, mano. Rocha. Dá não, dá não, dá não. Ah, ele não caiu pra fora. Matei ele. Não sei onde ele tá. Mano, meu time parou de avançar. A galera não tá mais avançando o ponto, ferro. O naipe já é próximo. Ih, esquece. Pô, matei pelo menos um. Rapaziada, parou de pegar o ponto, ferrou, velho. Vamos, vamos, time. Ah, era ter cara lá no fundo, moleque. Fazer. Morreu no monotope. Ele me matou ainda, irmão. O monotope do cara, é purificador, na verdade. Pô, nessa aqui. Pegando o cara pra nós. Quase me matou, segura, segura o time. Protege. Não, vou pegar o monotope pra eles, que isso? Meu time não segurou, velho. Pô, time. Aí se não me quebra não, velho. GG. GG, a galera pode pegar o ponto. dá não, dá não, dá não, dá não. Quase, matei um de vida, um de vida. Esse helicóptero deles? Puta que pariu. GG. Já era, já era, já era, já era, já era. Aí não, time. Meu time trorou, pô, parar de pegar o ponto. Os caras não pegaram âncora, tá ligado? GG, GG, quer dizer, só se a galera colar pra cá. Se a rapaziada colar pra cá comigo, dá pra ganhar, mano. Vem pra cá, time, vem pra cá comigo. Cola comigo, cola comigo. Puxa, parceiro, vem. Vem. Boa, meu time colou, é isso? Matei. não, segundinho. Nossa, eu tava sozinho no ponto, eu tava sozinho. Ai, é sacanagem, rapaziada. É, mano, através dessa partida, a gente percebeu que não é só lendário que o pessoal não pega ponto. E qualquer ranked, galera, qualquer ranked, a galera não gosta de pegar ponto, irmão. Mas o nosso foco aqui não era, o nosso foco aqui era jogar com a ranked, irmão. Eu joguei bem, meu filho. Caraca, primeira parte, ele realmente curou aqui com a ranked do Suzano. E, velho, é muito completa, mano. Eu não tô zoando. Ela nem parece uma ranked três dedos. Porque você consegue, lógico, se você treinar, né, você tem que treinar com a ranked, você consegue meter o contrapé, atirar ao mesmo tempo que você mete o live, o TNG, você consegue, porque você tem dois botões de atirar. Quando você mete a movimentação ali com o indicador, você já pode atirar com o dedão. Quando você tá mais parado, um pouquinho mais com a contenção, você atira com o indicador. Tá entendendo? Então, mano, é tudo pensado. Eu imagino, pelo menos, que seria isso. O cara, quando ele mete a movimentação lá, tá esraizando e tal, ele atira com o dedão. Porque ele tá mais tirando com o indicador aqui. Então, ele não consegue atirar e pular ao mesmo tempo usando o indicador. Então, ele movimenta aqui e atira com o dedão. Aí, quando ele não tá se movimentando, ele abre a mira aqui com o botão com o dedão e atira com o indicador. Cara, extremamente completo, parceiro. De coração, fiz 27 kills e eu peguei quase um número de ponto, tá? A gente só perdeu porque a rapaziada era inimigo do objeto. Quer dizer, eles estavam pegando o ponto no início, só que no final, acho que desistiram, não sei o que aconteceu ali. E esquece, não quiseram mais ganhar, tá ligado? Mas, irmão, vamos fazer uma play. agora eu vou baixar mais ainda a opacidade, eu até tinha deixado um pouquinho da opacidade, né? Porque ficaria um pouquinho mais de passo pra mim, tá ligado? Mas agora, eu vou baixar um pouquinho mais. Show. Vou baixar aqui daquele jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar jogar de sniper. Vai dar bom? Não sei, muito provavelmente não. Mas vamos tentar jogar de sniper porque o Suzana é sniper também. Tá? Pra você que não sabe, o Suzana é sniper. então vamos testar a HUD dele com a sniper. Galera, eu tive que puxar SD aqui, mano, porque simplesmente não tava achando hardpoint. Eu fiquei mó tempão procurando hardpoint e não achava, parça. Eu não sei se é porque eu tô no mestre, então o pessoal não joga, sei lá, mas não achava, parceiro. O bom é que eu tô de sniper, então SDzinho de cria não vai ser tão ruim assim, não, mano. Não atirou! Toma, vambora! Cuidado aí, cuidado aí, gente! Ó, tem cara na base, hein? Ai, não, mano. Tô, mano. Eu te vi, hein? Foi também, vambora, ligou? Esse petruguezinho? Eita, pego. Vou ter que tirar o áudio, hein? Nossa senhora! Tem o cara jogando na... Não viu a voz aqui, irmão. Cadê o último cara, mano? Só tem mais um. Vai, carinha aí, meu guerreiro. Uau! O time levou, o time levou, mano. É isso, comecei, velho. O bom da sniper, velho, é que só vou atirar usando o dedão. E pra mim, usar o dedão pra atirar tem muito mais precisão, tá ligado? Não sei vocês, mano. Tem mais controle na tens, tá ligado? É hora que eu nem mudei a minha sensibilidade. É a mesma sense que eu uso com quatro dedos, mano. Tá carinha, irmão. Mas eles não dão cara, mano. Opa! Tecou, tecou! Esse aí é bem-vindo. Matei! Vamos! Vamos meter o louco, irmão. É, o resto eu acho que foi pro bem. Ou tá na base. É, meio não tem ninguém. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Tô cara de SKS. Batei! Cagada! Vambora, fi! Batei! Vamos! Que isso, parceiro! Respeito o range trem dentro do Suzano, meu guerreiro. Caraca, joguei muito, fi! Tinha até que puxar pistola ali, irmão. Mano, eu vou fazer a mesma coisa, velho. Ele não vai cair pro B, não, porque... Eu sempre defendo o A nesse ponto aqui, velho. Pô, será que eu consigo matar alguém no machadinho? Imagina o prefário. Opa! Matei, matei, matei! Vou meter o louco, rusei! Tem ninguém, tem ninguém. Aquele cara lá nunca mais volta ali. Calma. Ô, cara, aqui! Que porra! Oxi! Oxi! Ué! Ah! Os caras ficaram off, é isso? O que aconteceu? Tem dois mano off no tipo dos caras, pô! Ó, matei o cara de sniper em algum lugar. Ele tá aqui em cima? Cuidado, é que cuidado é guerreiro. Vai, você primeiro. Vai lá! Não, não, não tá aqui em cima. É, último o cara sumiu, irmão. Susto, moleque. Olha lá! Filha da mãe! Matei! Caralho! O cara na nossa base, filantra, irmão. Pô, tomara que aqueles dois caras que estavam off... Só estavam off naquela partida, mano. Pô, sacanagem, mano. Os caras entram na partida pra ficar off, pô. Aí você me quebra. Vou meter o louco, vou puxar. Puxei. Puxei. Buguei alguém. Vamos! Boa, Barbosa! Caraca, eu não consigo cancelar o tiro, mano. Ele tá aqui, ó. Ô, time, deixa pra mim aí, time. É, o bom é que a galera não tá mais off. Aqueles caras que estavam parados na base e não tá mais. Pô, o Belco, meu time, levou todo mundo. É, meu, meu, meu. Boa, o cara morreu. Quer dizer... Boa nada, cara. Queda o meu time. Mete o louco. Cadê ele? Cadê esse cara? Boa! Boa! Caraca, quase morri, irmão. Se eu tomar um HS dele, eu ia morrer, mano. Último round, hein? Esse mapa aqui é defesa. Então, se os caras defenderem bem, eles conseguem virar o jogo, mano. Pelo menos ganhar um round. Ah, ninguém ruxou aqui. Vou meter o louco. Boa, irmão. Caraca, ninguém viu o ar? Opa. Aí, não, Luger. Caraca, o Belco já deletou ele, mano. Deixe pra mim aí, parceiro. Ó, não tem ninguém na base. Peraí que tem cara aqui. GG, o time plantou o ar. Cadê a cara da SKS? Tá aqui em cima. Quer passar? Ele tá aqui, ó. Putz! Eu pensei que ele tá ali olhando pro outro lado, mano. Olha que cara filantre, irmão. Caralho, cara. Ah, bom, time levou, time levou. Putz aqui, parou. Jurava que ele tá ali olhando pra frente, sei lá, mano. O cara foi esperto, pô. Desacreditei no cara e me deletou, querido. Mano, pra mim é melhor jogar de sniper com esse anjo do que com uma arma normal. De verdade. Por eu tá atirando ali com o dedão, eu sinto que eu tenho mais precisão. Eu acho que eu nem mudei minha sense. Então se eu configurar minha sense pra esse hand aqui, irmão, esquece. É mais suave de jogar, mano. Em basicamente duas partidas eu peguei o jeito. Lógico, pra se movimentar, pegar o jeito ali no contra-perna, as movimentações, eu tentei que treinar muito mais. Só que, irmão, pô, pra um cara que jogava, tava jogando na iPad há meses, fazia muito tempo, que não jogava no celular e quando jogava era de quatro dedos, ir pra três dedos jogar desse jeito aqui, irmão. Vamos compensar que eu fui bem. Na verdade, eu mandei bem, meu parceiro. Comenta aí pra amiga, o que vocês acharam desse handzinho aqui? Você acha que é um hand completo, que bate diferente com um hand de cinco dedos ou não? Deixa esse comentário se você chegou até aqui, irmão. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada desse canal aqui, porque todo dia tem vídeo. Vai aparecer mais dois aqui, ó. Pra você assistir mais um e quanto mais, se eu mereço inscrição ou não, fechou? Clica aqui, ó. E é isso. Falou, Zepu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A nada mais. Tchau. 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 Tchau.